E aí família, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. Esse aqui família é o bacalhau, hoje vai ter pastel de bacalhau aí, vou estar gravando para vocês. Vou mostrar o passo a passo como é feito aqui. Aqui eu comprei o bacalhau já desfiado, né? Quer dizer, um pouco desfiado, não totalmente. Já tirou ali as espinhas, já tirou tudo. E aí eu botei para fermentar na água, né? Aí fermentou aí, fermentei umas seis vezes para tirar o sal. Não tirei o sal totalmente, tirei só um pouquinho só, porque senão fica sem gosto se tirar o sal todo. Já está no ponto ideal de sal. Aí eu vou estar agora deixando ele aqui, que eu vou mostrar os temperos, mostrar o passo a passo para vocês como é feito aqui esse bacalhau para rechear os pastéis para comer mais tarde, tá certo? Então, fica ligadinho aí, estamos juntos. Eles vão aprender hoje como faz um recheio de bacalhau aí, né? Para rechear o pastel. Eu vou gravar comendo hoje mais a família. Aqui família, o bacalhau, já tirei todo aquele sal como eu mostrei para vocês. Aqui agora, já desfiei ele na mão, tá vendo? Aqui tem um quilo de bacalhau, bem pouco mesmo, né? Não dá muito. Aqui tem a cebola e o alho, ó, que eu já cortei e machuquei aqui, né? A cebola e o alho, que eu não gosto da cebola inteira, para na hora que comer o pastel, ficar aquela cebola na boca, eu não gosto disso. Aqui tem, ó, pimenta calabresa, aqui tem orégano, aqui tem o tomate e o tempero verde. Meus ingredientes, meus temperos aqui, do bacalhau para pastel, é esse aqui, bem baiano aí. Então, vou levar para o fogo agora e vou estar recheando e mostrando para vocês, certo? Aqui já está no fogo, família. Agora eu vou colocar um pouco de margarina aqui, né? Para ajudar a dourar aqui a cebola com o alho, né? Eu não quis colocar óleo de comida aí, né? O ideal é colocar azeite aí, né? Azeite de oliva, mas eu não tenho no caso. Vou estar colocando margarina mesmo aqui, entendeu? E aí vou estar dourando aqui, ó, dourando, né? O tempero aqui no fogo. Depois eu venho com os demais ingredientes. Aqui, depois da cebola, dá uma refogada aqui no fogo, né? A cebola junto com o alho. Eu vou estar colocando agora o tomate, né? Aí, lembrando que é ideal que vocês façam com o fogo baixo. Está segurando aqui a panela com o auxílio de um pano. Façam com o fogo baixo para não queimar o tempero de vocês. Ficar com gosto queimado aí, né? No bacalhau aí, certo? E aí, família? Está aqui agora, dando uma refogada aqui, ó. Tomate com a cebola, com o alho, né? O ideal é que não fique muito molhado para quando você for fritar os pastéis, os pastéis não ficarem encharcados de óleo, viu? Isso, isso reflete muito no pastel aí, né? Se você deixar o recheio encharcado, vai passar para o pastel quando você fritar e vai ficar aquele pastel oleoso, não presta, né? Tanto para você vender quanto para você comer em casa. Não é legal comer um pastel aí, né? Muito oleoso. Aqui eu vou estar colocando um pouquinho da pimenta calabresa, ó. Está vendo, ó? Um pouco da pimenta calabresa, bem pouquinho mesmo. Para ficar aquela... Além daquele sabor, né? Aquele cheiro. Ficar um pouco ardido também. Bem ardor, bem suave. Eu vou estar mexendo aqui agora, dando mais uma refogadazinha, né? Porque é um recheio de bacalhau aqui, bem baiano aí, né? E após ter dado uma refogada legal, ó, vou vir agora com o bacalhau. Está vendo aqui, ó? O bacalhau. Lembrando que o bacalhau já está dessalgado, né? Já tirei o sal todo aí, né? Quer dizer, todo, todo, totalmente não. Tirei, né? O sal quase todo. Deixei com um pouquinho de sal. Porque se você tirar o sal todo, fica sem sabor, né? O que dá sabor aí no bacalhau é esse sal que ele leva, né? Então, e agora eu vou estar dando mais uma misturadazinha. Está vendo, família? Bem sequinho, ó, o recheio. Que é para poder os pastéis ficar top aí. Na hora que vocês forem comer, não está encharcado de óleo. Eu deixo um pouco aqui, ó, refogar com os temperos. Após ter dado mais uma refogada, aqui é que eu vou colocar agora um pouco do tempero verde, ó. Está vendo o cheiro verde aí, como vocês desejam chamar. Está vendo? Está colocando aqui agora o cheiro verde aí, né? Que nós chamamos de tempero verde aqui. Vou estar dando mais uma refogada. Dando mais uma refogadazinha aqui, ó. Está cheiroso, família. Vocês não fazem ideia do cheiro que está esse aqui. Os pastéis vão ficar top. Pena que não vai dar muito pastéis, né? Porque o recheio é pouco. Um quilo de bacalhau, família. Trinta reais. É brincadeira? Um quilo é... O quilo... Não, aqui tem meio quilo. Aqui não tem um quilo. Falei errado. Um quilo é sessenta reais o quilo, né? Aí eu comprei meio quilo, família. Trinta reais. Olha o pouco que veio. Bem pouquinho mesmo. Está vendo? Depois que você fermenta para tirar o sal, é que diminui mais ainda. Aí, família, depois eu venho com um pouco de orégano, ó. Um pouco de orégano aí. Está vendo? Bem pouquinho mesmo. Esse orégano dá um sabor e um cheiro quando você está ali comendo os pastéis ali. Fica muito cheiroso, muito saboroso. O cheiro que está subindo aqui, família, que pena que vocês não podem estar sentindo aí pelo celular. Mas é muito top o cheiro que está isso aqui. Aqui, ó. Dei uma refogadazinha. Está vendo? Aqui não precisa muita coisa, porque os temperos já estão cozidos já aqui. O bacalhau já foi cozido já, né? Porque foi para a água ali. Eu escaldei ali com a água, né? Eu reventei com a água ali, né? Seis vezes, como eu falei. Então, ele já está pronto. Está vendo, ó? Já está pronto aqui. Então, é isso aí, família. Esse aqui, fogo bem baixinho, ó. Esse aqui é o recheio de bacalhau para o pastel. É um recheio de bacalhau bem baiano aí. Certo? Então, ó, depois, né, vou estar recheando os pastéis e mostrando para vocês aí, né, a gente comendo esses pastéis em família. Vai ser o pastel de hoje à noite, domingo, para a noite do pastel. Certo? Olha aí, família, os pastéis aqui já recheados. Os pastéis de bacalhau aí com ervilha e milho verde. Coloquei para render mais o recheio. Deu 11 pastéis aí desse de feira. Vou estar fritando aqui agora. E aí, família, já estou fritando os pastéis aqui, ó. Está vendo? Pastéis de bacalhau aí, muito top. Estou fritando aqui agora para daqui a pouco comer. Vou gravar para vocês aí, para vocês verem. Família, estou com uma garganta muito ruim, família. Não está doendo, mas eu estou mais rouco do que eu estava antes. Complicado. Olha aí, família. Eu estou fritando aí. Olha aí como está ficando, ó. Está vendo? Já fritei um lado. Estou fritando o outro aí. Daqui a pouco. Vou mostrar comendo aí. Muito top. Pastel de bacalhau. O cheiro está... Irresistível, família. Muito top. Top demais. Aqui eu estou preparando o molho, família. Molho. Está vendo? Molho lambão aí. Colocando limão aqui dentro. Já tem tomate, cebola. Tempero verde cortado aqui, ó. Ó, os pastéis estão aqui para fritar, ó. O restante. O que está... Os doces que estão fritos já estão aqui, ó. Aqui eu estou fazendo o molho aqui. Para comer com esses pastéis. Aqui a pimenta que eu já bati, já, ó. Está vendo, ó? Já bati ela já com... Alho e pimenta de cheiro para ficar cheirosa. Já bati a malaguete com alho e pimenta de cheiro, né? É da mesma pimenta que eu levo para as ruas para amender salgado. Eu bato uma garrafa dessa aqui, ó. De dois litros. Está vendo? E aí, família? Dá para eu usar todos os dias aí. Então daqui a pouco vocês vão ver aí. O pastel está ficando top. Vocês estão pensando que acabou, família? Não acabou, não. Ainda tem batata frita também, ó. Pastel de bacalhau com batatas fritas e refrigerante. Hoje é a noite do pastel de bacalhau com batatas fritas e refrigerante. Se liga aí, família. Daqui a pouco vou mostrar comendo aí. Certo? Aí, família. Terminando de fritar aqui, ó. As batatas, está vendo? Já fritei um tanto aqui. Estou fritando outro tanto lá para terminar. E aqui os pastéis, ó. Ficaram lindos. Está vendo, ó? Muito top, família. Olha lá. E aí, família? Já estou aqui, já. Vou comer agora o pastel, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá, família. Como ficou? Está vendo? Coisa linda. Mostrei para vocês preparando aí. Agora vou comer aqui pastel de bacalhau com Coca-Cola. Vamos lá. Vamos comer aqui. Eu não vou comer esses pastéis todos aqui. Aqui é porque ainda tem minhas filhas. Tem minha esposa, né? Então aqui eu não vou comer todo. Vou ler aqui. Vou pegar esse maior aqui, família. Família, muito bom. Maionese aqui, ó. Aqui também tem um molhozinho de pimenta, família. Família, já esqueci de falar. Lembrando que comida boa é aquela que você tem em casa. Nunca esqueça disso, né? Agradeço a Deus todos os dias aí pelo alimento que tem na sua casa, tá certo? Então vocês são servidos. Vamos encher o bucho. Vamos comer. Chega para cá, família. Vamos comer, ó. Molho lambão aí. Do mesmo que eu levo para as ruas para vender. Muito top. Show de bola. Aqui tem batata frita, ó. Não ia esquecer de mostrar para vocês aí. Batata frita aí, família. Muito bom. Pastão de bacalhau aí. Muito bom. Show de bola. Bem recheadinho. Bem recheadinho. E delícia, família. Delícia, delícia. Muito bom. Talvez vocês devam estar se perguntando, Alexandre, o que não comeu você e sua família? Já é tarde. Já é nove e pouca da noite. As meninas já estão dormindo. Minha esposa lavou muita roupa hoje. Não está. Me sentindo muito bem. Está muito cansada. E aí eu resolvi gravar sozinho, família. Olha a família para aqui, ó. Como está. Está vendo? Bem recheado aí. Coloquei milho verde, coloquei ervilha. Top, viu? Top demais. Show de bola. Molhozinho de pimenta. No ponto. Sensacional. Sensacional. Molhozinho de pimenta. Muito bom. Vamos ver mais um aqui, família. Bem recheado, está vendo? Molhozinho. Molhozinho de pimenta aqui, família. Muito top. Gostoso. Molhozinho. Batido com pimenta de cheiro. Pimenta balaguetinha, né? Batido aí com pimenta de cheiro. E alho. É a minha receita aí. Inclusive, tem vídeo no canal ensinando. Conheci nem já. Os clientes gostam, família. Fica cheiroso o molho. Molhozinho. Molho. Fica show de bola, molho. Muito bom, viu? Fica show de bola. Ó. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto